Vanuzia é formada em teologia em 2011, nasceu no dia 21 de setembro, no início da primavera, quer dizer, do fall aqui, na primavera no Brasil, na cidade de Wanderlândia, Tocantins, Brasil, muito bem. O livro Além da Porta, Amor ao Secreto, é sua primeira obra escrita. Conte tudo para a gente, Vanuzia, fique à vontade. Ok, obrigada, Neireide. Além da Porta, ele traz um teor, na verdade, uma conotação de lugar de intimidade, um lugar que dá acesso ao secreto, onde nós somos desconstruídos e construídos, e eu compartilho um pouco disso a respeito das minhas experiências pessoais dentro desse contexto, dentro desse livro. Nesse lugar secreto é o lugar onde nós nos apresentamos como realmente somos, no nosso ápice da nossa autenticidade, sem nenhum tipo de máscara exatamente como somos. E é considerando isso que nós percebemos que, nesse lugar, nós contamos e expressamos os nossos maiores segredos. E foi nesse lugar de intimidade que eu fui desconstruída em minhas incertezas, inseguranças, nos meus medos, nas minhas fragilidades. Do mesmo modo, também fui construída em convicções sobrenaturais, que me lançaram assim, lançaram a minha fé, de uma forma em que eu posso crer no amanhã promissor, além de me fazer ter uma identidade formada em Cristo. Nós vemos aqui também que, além de tudo, é gerado nesse secreto uma coragem, um impulso tão forte, de forma que nós enfrentamos, bem ousadamente, todos os obstáculos da vida, com segurança e certeza de alcançar a vitória. Isso se dá porque, nesse secreto, onde nós acessamos, nesse lugar secreto, aqui existe um relacionamento, nesse cenário, onde o Deus Criador se revela a nós. Ele se revela, se dá a conhecer da forma mais íntima possível. E é aqui nesse lugar, onde nós nos relacionamos de forma aberta, nos expondo um ao outro, de forma recíproca. A consequência desse relacionamento é que nós refletimos o resultado dessa desconstrução e construção desse nosso renovo que foi gerado nesse lugar mais íntimo. Nós estamos falando de um lugar onde nós temos acesso a revelações exclusivas de Deus, revelações profundas de Deus, o lugar onde nós nos expomos, nós e Deus, nos expomos da forma mais profunda possível. Nós percebemos que esse reflexo, ele tem, na verdade, eu, pessoalmente, tenho vivenciado esse reflexo de forma que tem trazido para a minha vida, para a minha vida pessoal, uma restauração, para a minha vida social, e também, especialmente e essencialmente, para a minha vida espiritual. Tem sido realmente restaurada de forma completa. Essa notoriedade que nós falamos, esse reflexo diante de todos, a respeito desse secreto que é construído e desconstruído, ele, na verdade, essa notoriedade, ela não se dá somente com essa forma de percepção explícita, ela gera esse impacto social, trazendo às pessoas essa paz e esperança. Há muitos que estão sobrecarregados de marcas e sequelas, de decepções, de frustrações das suas vidas, e até em casos de abusos. Essas pessoas também, elas recebem esse impacto, e por sua vez, elas são restauradas. E também, em alguns casos mais graves, casos de suicídio, e eu aproveito o ensejo para trazer a memória a respeito da campanha anti-suicídio Setembro Amarelo. Todas essas pessoas, elas sofrem um impacto quando você gera, no secreto, esse relacionamento onde você é desconstruído na sua identidade pessoal, e é construído numa identidade celestial, numa identidade cristocêntrica. Bom, nesse livro, nós trazemos exatamente isso. Além do impacto social, Nerej, nós trazemos também esse relacionamento onde eu vivo intensamente, de forma a dizer que eu amo, esse é o lugar que eu mais amo, o secreto. Excelente. Muito obrigada pelas suas palavras, e pela sua participação, e esperamos mais publicações suas. Sim, obrigada, Nerej, obrigada a você pela oportunidade. Obrigada, Vanuzia. Nós vamos chamar todos os participantes que ainda estão disponíveis para fazer o final desta live. Del, Cleide, Vanuzia, Paulo, Selma. Quero que vocês mostrem seus livros, nós vamos encerrando esse segmento, tão importante, com tanta variedade de assuntos, diversificando bastante a produção literária e intelectual dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Um abraço a todos, até logo. Até a próxima. Tchau, Tchau. 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 Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Obrigado.